Vamos procurar Marcelo Vidal agora? Onde o senhor está, meu querido? Foi tomar café, levou lanchinho da Delicata. Quem será a telespectadora, Marcelo? É isso aí, Manu. Hoje eu estou aqui na casa da Dai Oliveira. Está nos recebendo com essa mesa maravilhosa. Olha isso, produtos maravilhosos aqui, produtos da Delicata também. E eu vou bater um papo com ela, porque a Dai, primeiro de tudo, é telespectadora da Record. Inclusive, falou que está sempre te acompanhando também, Manu. Não é isso, Dai? Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Estou sempre acompanhando a Manu, vendo ela para lá e para cá, na Rede Record. E estou aqui com vocês hoje, tomando esse café. Se sintam bem-vindos, tá? Tudo aqui para receber vocês e a Record na minha casa. Legal demais. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e a gente vai bater um papo, conhecer um pouquinho da história da Dai. Como toda sexta-feira a gente faz, bate um papo com a nossa telespectadora. E a Dai, ela participou agora, recente, do novo reality show da Record TV, que é A Grande Conquista. Não é isso, Dai? Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa experiência. Porque eu fiquei sabendo e, claro, acompanhando também o programa, a gente vê que tem muitos perrengues lá, né? Principalmente naquela primeira parte do programa, lá na Vila. Como é que foi? Ó, primeiro foi a experiência mais, assim, incrível da minha vida. Achei, assim, muito divertido. Fiquei muito grata pela Record, pelo convite, pela oportunidade de estar participando dessa primeira edição. Teve muito perrengue. Teve, ó, escassez de comida. Dormi no chão. Frio. Peraí, peraí, peraí. Vamos por partes. Escassez de comida. Como assim? Primeiro que a gente está aqui numa mesa repleta de comida gostosa e lá vocês tiveram escassez de comida. Passaram fome, é isso mesmo? Literalmente, passamos fome de verdade. De chegar, gente, eu comi casca de maracujá. Tipo assim, desse nível, comer casca de maracujá, a gente comeu banana. Porque era muita gente para pouca comida nas casas, né? Mas isso a produção faz de propósito, né? Não, foi de propósito. Nós já fomos sabendo que isso iria acontecer. Então, assim, testaram todos os nossos limites. Então, foi bem gostoso. Foi uma experiência também de autoconhecimento. Gostei bastante. E aí, você falou que passou perrengue também até para dormir. Por quê? É o seguinte, ô Manu, o pessoal que está acompanhando agora o Goiás no Ar, que assiste a Grande Conquista, já sabe como é que funciona o programa. Tem a mansão, a vila. A mansão é tudo bem, tudo mil maravilhas, né, Dai? O próprio nome já diz, mansão. Agora, na vila, tinha a casa da vila com cinco camas, não é isso? Para quantas pessoas? Trinta e cinco pessoas. Cinco camas, trinta e cinco pessoas. Não tinha lugar nem para dormir no chão, para você ter ideia. Quase que tinham que dormir sentados. E você ficou na vila? Fiquei na vila. Eu fui para a primeira fase da vila, que foi o perrengue. Quem está na mansão, não, não sabe o que é perrengue, o que é sofrer, o que é lutar por uma conquista, porque a fase mais desafiadora foi a vila. Mas eu fiquei na casa verde. Então, a minha casa, ela tinha um pouco mais de conforto, que era a melhor casa. Que foi uma casa com capacidade de sete pessoas e tínhamos 14 lá dentro. Então, foi uma casa mais tranquila. Mas e como é que fazia para dormir? Tinha que revezar? Tinha que ter uma escala de sono? É, nós revezávamos. Quem dormiu no chão hoje, dorme na cama amanhã. Dormíamos de dupla na cama, não tinha como dormir só uma pessoa na cama. E aí ia trocando, ia fazendo ali um rateio para dormir no chão, porque o chão é muito frio lá, o lugar é muito frio. Então, dormir no chão, literalmente, era muito difícil, porque você sentia muito frio. Meu Deus! Imagina, Manu, dividindo ali um espaço. Por exemplo, a casa que a Adai ficou ainda estava mais tranquila. Cabiam sete pessoas, tinha 14. E agora, e na outra casa da Vila? Com cinco, cabem cinco pessoas, tinha 35. Encararia uma dessa, Manu? Nem, eu acho que não, Marcelo. Acho que eu não dou conta de ficar sem comida e nem sem dormir bem, porque olha, isso acaba comigo. Agora eu quero saber como é que está a vida da Adai depois ali do reality, hein, Marcelo? Pois é, vou saber dela aqui, como é que está depois da saída, como é que foi, o que você achou do programa, repercussão? E qual que é a sua torcida hoje? Porque o programa continua, tem representante goiano lá também, outros representantes, né? E a sua torcida hoje vai pra quem? Como é que está a sua vida pós-reality? Olha, está sendo muito bacana você sair, o pessoal vai elogiar a minha participação, como que foi, que eu tive uma trajetória lá, que eu fiz muitos amigos, muitas conexões, fugir de conflitos, mas me posicionei quando necessário também. Rolou alguma briga lá? Ah, rolou, rolou. Com você também ou não? Com você também, assim, não briga, mas assim, debater, né, debater, eu tive até um debate com o dono da casa, mas assim, ele era meu amigo, meu aliado, que eu me senti meio que traída por ele no momento ali, mas fui falar com ele, a gente meio que discutiu, mas logo nos resolvemos, com o Eric também eu tive que me posicionar em relação a algumas atitudes do Eric dentro da casa que eu não concordava, inclusive o Eric foi eliminado ontem, mas assim, foi uma trajetória bem, eu fiquei muito orgulhosa da minha trajetória durante a casa, o pós-programa está sendo assim, bem bacana também, de ter esse contato, as pessoas me conhecerem, falarem que torceu, que acompanharam, e assim, estou muito grata de tudo que vivi ali, e minha torcida agora, logicamente, é pro Alexandre, né, pro Zuíta, que está lá, nosso representante goiano, o único que ainda permanece no jogo, que está lá na mansão, então minha torcida é pra ele, apesar que fiz conexões também com pessoas que estão na mansão agora, como a Gisele, a Nath, a Sandra, mas assim, a paixão goiana fala mais alto, então minha torcida está agora pro Alexandre Zuíta. Tem que torcer pra nossa terrinha, não é isso, Dai? Dai, eu quero agradecer, sensacional, e agora, Manu, eu vou continuar batendo um papo com a Dai aqui, a gente vai saborear esses produtos maravilhosos, segue com você aí, muito obrigado, viu, obrigado mesmo, foi um prazer estar aqui com você, um prazer te conhecer pessoalmente, e um prazer estar batendo papo, contando a sua história ao vivo pra todo o Estado. Eu que agradeço, agradeço a Record TV mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, agradeço você por ter vindo, sejam todos muito bem-vindos, né, a minha vida, a minha casa, e obrigada, gente, obrigada a todo mundo que acompanhou. Legal demais, obrigado, Dai, mais uma vez. Manu, segue daí, porque agora eu vou ficar aqui, tomando um café, batendo um papo, e conhecendo mais um pouquinho da história da Dai, sabendo mais um pouco das intrigas lá da Grande Conquista, depois eu te conto. Valeu, tchau, tchau. A Grande Conquista, toda noite um sucesso na tela da Record, se você não está acompanhando ainda, tem que começar a acompanhar, viu? E a Dai saiu de lá, ó, vai tirar a barriga da miséria, fez esse banquete aqui, ó, ela que tá muito esperta, viu, que bom gosto, tudo muito lindo, Marcelo Vidal vai se dar bem com essa, né, gente? Vai lá se jogar no café da manhã, então, e bater esse papo com a Dai.